22 senadores entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para visitar Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, preso desde 8 de fevereiro. Felipe Martins está no Complexo Médico de Pinhais, no Paraná, conhecido como Presídio da Lava Jato. No documento endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, o grupo de senadores justifica a visita por questões humanitárias. Felipe é acusado de fazer parte do que seria uma tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes oficiou à Polícia Federal após a TIM confirmar que o aparelho de Martins esteve ligado no Brasil nas datas em que ele teria supostamente embarcado com Bolsonaro para Orlando, na Flórida. No entanto, em 12 de junho, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou que Felipe Martins não teria viajado com Jair Bolsonaro para os Estados Unidos. Além disso, a própria alfândega já comunicou que não havia registros da entrada de Martins nos Estados Unidos naquele período. Há um mês, a defesa de Felipe Martins reuniu comprovantes da Uber que reforçam a tese de que o ex-assessor não viajou para os Estados Unidos. Mesmo assim, ele segue preso e sem receber visitas. De Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR. Nos siga lá no YouTube. Pessoal, antes de mais nada, eu quero te apresentar uma oportunidade para você ganhar em dólar, mesmo morando no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Outro detalhe, você não precisa saber falar inglês. Gente, você só precisa ter isso aqui, um celular ou um computador. Então, se às vezes você está desempregado ou pensando em ter uma renda extra, uma renda alternativa, eu quero te recomendar para fazer um treinamento, uma aula gratuita, para você entender melhor sobre como entrar nesse novo mercado de trabalho. Olha só, o exemplo do Paulo, ele está persistindo e já ganhou mais de 2 mil dólares. É muito bom, né gente? O dólar está valendo mais do que o real, 5 vezes mais do que o real. Então, se você quer aprender como ganhar em dólar, o meu amigo Tiago Gomes vai disponibilizar para você um treinamento gratuito, como eu disse. É só você clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Clica no link e aproveita, é só começar. Tchau, tchau.